Chimbalaê Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quanto tempo leva pra aprender Chimbalaê Poder falar a verdade Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar